No Northwestern Não dá pra pescar assim. O guindaste não tem salvação. Que droga. O guindaste estourou no pivô do braço. Aquele pino que segura o braço quebrou. Eu nunca vi isso. Que susto. Ele ficou manobrando o guindaste pela borda até o braço sair do pino. É... Agora a gente tá sem guindaste. No extremo norte, um pino estourado no braço do guindaste interrompe a boa pescaria do capitão Sig Hansen. Por que eles não colocaram o meu irmão lá? Por que o melhor operador não tava no guindaste? Não pode fazer isso! O melhor operador fica no guindaste, não o pior! Ele precisa se acalmar. Cole! Eu quero falar com você. Agora! Não mexe em nada! Ninguém mexe em nada! Ah, meu Deus! Eu achei... Eu achei que era o Carl! Não! Ai, ai, cara! Me desculpa, Norman! Desculpa! Eu não queria ter ficado tão nervoso. Eu peço desculpas. Foi mal! Tudo bem! Quem operava o guindaste era o irmão e sócio de Sig, Norman Hansen. Eu sei que você sabe o que faz. Eu achei que era um dos meninos. Desculpa! Que droga! Vamos fazer assim. O guindaste, desse jeito, tá quase caindo. O covo tá lá perto, certo? É. Então coloca o covo embaixo do braço e amarra. Tá bom? O plano do capitão é prender o guindaste de 100 mil dólares no barco antes que o mar piore. Será que dá pra usar outro guindaste? Tem um cabo nele pra levantar. Claro. Não é uma má ideia. Na verdade, é uma ótima ideia. Vende o gancho em cima do covo. Coloca no outro guindaste e depois manobra o covo. A gente vai usar o outro guindaste pra manobrar o covo até aqui. Amarra esse covo no braço e depois prende a corrente. Entendi. Tem uma corrente presa em cima, puxando pra frente e outra atrás. Mas... Estica bem essa, sim. Ficou firme assim. Os problemas não acabaram. Não é barical, subam aqui. Bom, a gente precisa voltar pro Porto. É. Não é assim que eu queria começar o dia. A pescaria estava boa e de repente tem 300, 400 caranguejos de média desses covos no mar. Vai demorar uma eternidade para consertar esse guindaste e depois precisamos voltar para cá e também tem o gelo que está chegando. O vórtice polar ganha força e empurra a banquisa polar de 200 mil milhas quadradas para o sul, ameaçando o equipamento de SIG. Se o gelo chegar nos covos, primeiro eu posso perder todo o equipamento no mar ou nós vamos demorar algumas semanas para encontrar as boias. Segundo, tudo que estiver nos covos vai morrer. Quando o gelo arrasta as boias, já era. Precisamos pensar numa solução. No norte do western. O idaste mexeu um pouco. Nós estamos andando para trás e atrasando cada vez mais. Se o gelo descer do jeito que a previsão do tempo disse, o equipamento vai correr risco e eu não quero abandonar 200 mil dólares de covos no mar. Não tem jeito. Pede ajuda a alguém. Os outros barcos também precisam cuidar do equipamento. Até eles puxarem tudo, eu não sei se vai dar tempo de me ajudar. Não custa nada perguntar se alguém pode ajudar. O que é que é isso, gente? Vai encher a mesa. Opa! No Southern Wind. 250? Deu 250 no anterior? É, não está nada mal. Eles estão aqui. Aí, Harley, está na escuta? Positivo. Tudo bem? Como estão as coisas? Você não vai acreditar. O idaste quebrou. Por pouco, o nosso idaste não caiu no mar. Foi bem sério. Eu acho que estourou o pino. Só pode ser isso. Não brinca. Eu não sei quando eu vou voltar e não sei se o equipamento vai ficar seguro. Está entendendo? Está certo. Entendi. Nós subimos mais. A pesca estava excelente no norte, mas se o gelo descer, como estão falando, eu sei que você vai precisar da preferência para o seu equipamento. Mas se você puder puxar para mim e levar para o sul, será que tem jeito? Olha! Vai ser um prazer te ajudar, Sig. Tem as coordenadas? Eu te passo a posição assim que eu puder. Sem problema. Boa sorte na volta. Obrigado. Desligando. Ele tem que correr para a Dutch e não sabe quando vai voltar. Os covos podem estar vazios ou podem estar cheios de caranguejos, eu não sei. Com muito trabalho pela frente, o capitão Steve Harley-Davidson pode pescar o dobro de caranguejos se conseguir manter os 300 covos seguros da banquisa polar. Essa tempestade está me deixando maluco. Está batendo vento de 90 km por hora e vai piorar durante a noite. Eu não sei o que esperar, mas eu estou curioso. Eu vou puxar um covo para ver. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.